Atenção! Interrompemos a vinheta do Jorge do Ice para avisar que acabou de ser lançado o novo filme do Lucas Neto. O nome do filme é Hotel Mágico 2. Se você gostou do Hotel Mágico 1, o 2 está melhor ainda, com muito mais aventura, diversão e confusão. Nesse filme, o Lucas vai virar um rato de verdade, tudo por culpa do elfo Mizinho. Se você quer ver o Lucas Neto virando um ratinho, pode assistir o filme Lucas Neto, Hotel Mágico 2, hoje pelo NetNow. Se você não sabe o que é NetNow, eu explico. NetNow é um lugar na televisão onde você pode comprar ou alugar filmes. As mamães super jovens sabem do que eu estou falando. E aí, será que o Lucas vai conseguir voltar a ser uma pessoa? Ou ele vai virar um rato para sempre? Não percam o filme Hotel Mágico 2 para descobrir. Super Foca, você é a nossa última esperança. Ou esse vilão vai destruir toda a cidade. É, eu vou acabar com toda a cidade. A gente confia em você. Eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a coragem. Isso, Super Foca, pega ele, vai. Isso. Irmão, bora brincar de chazinho? Chazinho? Claro que não, Gi. Eu estou brincando com o meu boneco do Super Foca. Salvamos a cidade. Ai, poxa. E agora, Super Sereia, com quem a gente vai dividir toda a nossa comida durante o chazinho? Você... 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 Você disse comida? Hum... Claro, né, irmão? Você já brincou de chazinho sem comida? Bom, nesse caso, eu acho que eu posso brincar de chazinho com você. Mas o Super Foca vai ter que ir comigo. Ele também está morrendo de fome. Oba! Isso! Combinado. Pode vir. Super Foca, prepara o bucho que a gente vai laricar. Fica aqui para você comer tudo também. Hora do rango! Gi! Essa comida está ruim! Eca! Aff, Lucas, essa comida é de mentirinha. O quê? Mas você disse que tinha comida! Eu disse que tinha comida, mas eu não falei que a comida era de verdade. Vai, Lucas, coloca o seu babador para você não se sujar. Eu não uso babador. Eu não acredito nisso. Fui enganado por uma criança de 12 anos. Toma, Super Sereia. Come tudo, hein? Essa comida de brinquedo está uma delícia, né, Super Sereia? Ai, tudo bem. Pelo menos o Super Foca está aqui comigo. E atenção, mamães e papais. Esse boneco do Super Foca e essa boneca da Super Sereia existem de verdade. E vocês já podem encontrar esses bonecos aqui nas melhores lojas de brinquedo do Brasil. A Aventureira Vermelha é a minha aventureira preferida. Beijinhos! E o meu herói preferido é o Aventureiro Azul. Mamães e papais, eu fico muito feliz de saber que o boneco do Super Foca e dos Aventureiros ajudam as crianças a brincar usando a imaginação e a criatividade com os seus amigos. E eu fico mais feliz ainda porque esses brinquedos aqui conseguem até tirar as crianças um pouquinho do celular. Irmão, agora é a sua vez de dar o chazinho para o Super Foca. Toma tudo, Super Foca! Eu sou a Aventureira Vermelha e eu tenho o amor! Ei, mamães e papais, eu acho que o novo boneco do Super Foca e a nova boneca da Super Sereia são ótimos presentes de Natal para quem é fã dos Aventureiros. E eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a coragem! Bem, mamães e papais, o super-herói mais amado do Brasil agora tem o seu próprio boneco e ele vem junto com uma pedra do poder do Aventureiro Azul. Irmão, a boneca da Super Sereia também vem com a pedra do poder da Aventureira Vermelha. É isso aí, Gi! Mamães e papais, basicamente, são dois brinquedos em um só. E vocês podem encontrar esses bonecos do Super Foca e da Super Sereia também no site da loja online da Lucas Tum. O site é lojalucastum.com.br. Eu vou deixar o link na descrição do episódio de hoje para ajudar vocês. e o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. Hora do seu chazinho, Super Sereia! Me dá, me dá! Hum, que delícia! Obrigada, mamãe! Quer mais, quer mais, quer mais? Agora chega de tomar chazinho. O Super Foca, o herói brasileiro mais poderoso do mundo, precisa salvar a cidade dos vilões. Ei, o boneco do Super Foca também precisa da ajuda da sua irmã da Super Sereia. Volta aqui! Ai, eu não consigo abrir esse armário! Calma aí, amiga. Eu vou ver se eu encontro algo que sirva para abrir o seu armário. Espera. Vai. Ó, tenta esse pente. Camila, não está dando certo. Vê se tem outra coisa, vai. Espera. Eu preciso pegar esse livre-aula, já vai começar. Ó, tenta essa tesoura, o estojo e a régua. Toma. Vai, agora vai dar. Minha régua. Abre, armarinho, abre! Amiga, tenta o estojo, vai. Mãe, o que eu vou fazer com esse estojo, Camila? Já sei. Ai, minhas canetas de gel colorida. Deve ter quebrado. Ai, abre o armarinho. Ele sempre fica emperrado. Espera aí, amiga. Eu vou ver se eu encontro mais alguma coisa. Batom, não. Espelho, não mesmo. Quebra. É, amiga. Acho que acabou. Só tem um sanduíche. Ah! Um sanduíche. Ai, que ótimo. Eu vou matar a minha fome. Toda essa história desse armário me deixou faminta. Ai, valeu, Camila. Muito ajuda quem pouco atrapalha, né? Oi, Aninha. Que cara é essa, Ana? Você parece zangada. Ai, esse armário está emperrado, Rafael. Ai, estou tentando abrir há muito tempo. Eu já estou desistindo. Vem cá, você já tentou abrir o cadeado? O cadeado? É. É. Deve funcionar, né? Se for o caso. Vou tentar. Vamos lá. Abriu. Obrigada, Rafael. Agora estou atrasada para a aula. Tchau. Ei, Ana. Espera aí. Já que eu te ajudei a abrir o armário, né? Será que rola, tipo assim, talvez um beijinho de agradecimento? Ah, com certeza não. Mas eu deixo você beijar a minha mão. Ana, a sua mão é igual a mão de uma princesa. Ah, tá. Tchau, Rafael. Eu beijei a Ana. Eu nunca mais vou lavar a minha boca. Ei, Raíssa, você viu a Ana por aí? Rafael, você está com um bapho. Deve ser porque eu nunca mais vou lavar a minha boca. E como assim você não vai mais lavar a boca, Rafael? Eu beijei a Ana. Ai, Ana. Ai, que nojo. Atenção, mamães e papais. Chegou o boneco do Aventureiro Azul na versão Super Foca. O super-herói brasileiro mais amado das crianças agora tem boneco. E ele vem junto com uma pedra do poder do Aventureiro Azul. Mas o boneco do Super Foca também precisa de amor. Então, pra ajudar, chegou a nova boneca da Aventureira Vermelha versão Super Sereia. Essa boneca também vem com uma pedra do poder da Aventureira Vermelha e chegou para cuidar do seu irmão atrapalhado. O boneco do Super Foca e a boneca da Super Sereia existem de verdade. E vocês encontram nas melhores lojas de brinquedo do Brasil. Os dois brinquedos são articulados e tem 27 centímetros de altura. Usa a imaginação e a criatividade para brincar com as crianças e até mesmo sair um pouquinho do celular. Espero que curtam. E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. Esse livro aqui é muito legal. Sério, eu amo ele. Vem, Gabi, vamos trocar de lugar. Ué, por que é isso? Fala com o Rafael que você vai entender. E aí, Rafael, tudo bem? Como é que você está? Oi, Gabi, pode falar. Vem que eu já entendi. Essa sala está com cheiro estranho? Não. Ai, eu também estou sentindo. E o cheiro é horrível. Aí, alguém viu a Ana? Ei, Gi, 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 Gi. Não pode dormir na sala de aula. Gi. Ela desmaiou por causa do seu bafo. O meu bafo? Ah, Gabriel, o que é isso? Eu vou procurar a Ana. Olha só, não esquece. Amanhã eu quero o seu lanche. Tá bem. Mas a Camila não vai gostar nada de saber que você está roubando meu lanche, Bruce. Ai, coitadinho do Dandam. Ele precisa da ajuda da namoradinha. Olha só, é melhor você não contar nada pra ela, hein? Senão... Oi, pessoal. Alguém viu a Ana por aí? Outro que desmaiou? Ela foi por ali. Oh, muito obrigado, meu amigo. Oi, Ana. Finalmente eu encontrei você. Oh, que bonitinha. Ela está tão apaixonada por mim que não pode nem me ver porque já desmaiou. Fofura. Rafael, fala alguma coisa. O quê? Como assim, diretora? Que cheiro bom, hein? Ah, você gostou? É o meu hálito, ué. É, tem o mesmo cheiro que o melequinha. O quê? A minha boca está com cheiro de rato? Ah, sim. Que fofura. Que nojo, né? Rafael, eu preciso falar com você. Oi, professora. Olha, Rafael, você não pode ficar sem escovar o dente. Você tem que cuidar da sua boca. É muito importante ter uma higiene bucal para proteger os seus dentes da cara e também evitar esse bapho de dragão. É, eu não sabia que estava fedendo tanto. Eu já vou lá escovar os meus dentes. Acho bom. Quando o lixo aparecer, você vai ter que escolher qual lixeira que vai jogar metal, plástico, vidro sem errar. Mas se nenhuma dessa servir, outra vai aparecer. Não recicláveis, orgânicos, papéis, é só você escolher. Escolher! Não recicláveis, orgânicos, papéis, 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 papéis. Não recicláveis, papéis, 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 papéis Muito bem, Rafael. Pode sentar e começar a copiar a matéria. Você assistiu o Lucas Tum. Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho e se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto